Vamos percorrer as tradições, como ir ouvir um fado, apanhar o elétrico na seé ou em direção ao castelo para avistarmos o tejo, a sua ponte, o padrão e também a torre, numa recordação da conquista de novos mundos nesta viagem. Também acabamos por apanhar o tuc-tuc e viajar pela Moda Lisboa, onde subindo à nossa Penha de França, descemos ao Rio, em direção ao Oriente, onde podemos encontrar o Pavilhão do Conhecimento, o de Portugal, a Torre, a Ponte Vasco da Gama, terminando no Atlântico, onde mostramos a Lisboa como é ser bairrista na Penha de França. Organizada e coreografada por José Carlos Mascaranhas, é uma organização do Sporting Clube da Penha, o figurino e simografia estão entregues a Paulo Julião e as músicas e letras a Carlos Dionísio e Joana Dionísio. Com o nosso grande aplauso vamos receber então as Marcha da Penha de França. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se um dia um pintor me criasse com amor as colinas da cidade A CIDADE NO BRASIL Logo a Penha de França Cheitava a sua cança e esmaijava-me o CIDADE Vai gozar como ela é, já foi o escolho da cena A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banha de França, Banha de França És tua musa de inspiração Banha de França, Banha de França Vês tantas cores no teu coração Banha de França, Banha de França Estás lá no alto, estás lá bem em cima E és tão bela, és tão bela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banha de França, Banha de França És tua musa de inspiração Banha de França, Banha de França Vês tantas cores no teu coração Banha de França, Banha de França Estás lá no alto, estás lá bem em cima E és tão bela, és tão bela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma obra prima E confalhe a tradição Desabalhe a emoção Ao artista que lhe desenha Com cuidado e traço fino Pinta o sonho e o destino No povo do rio Vês tantas cores na cidade Pinta o pintor a cidade De um furo no meu amigo Banha de França, Banha de França És tua musa de inspiração Banha de França, Banha de França Vês tantas cores no teu coração Banha de França, Banha de França Estás lá no alto, estás lá bem em cima E és tão bela, és tão bela Banha de França Vês tantas cores no teu coração Banha de França, Banha de França Estás lá no alto, estás lá bem em cima E és tão bela, és tão bela Brasil e Lisboa, uma obra prima Belha Lisboa Belha Lisboa, canção da vida inteira Cidade ilustre Cidade ilustre, tão culta e altaneira Atrai estudantes, boémios e artistas Conversos e paixões Faz promessas e entrevistas Lembra o vasquinho, folia e pecado Um copo a mais, criando um novo fado Trocando os livros pro treinar de uma guitarra Faz como ele, deixa o estudo, vai pra farra Em Lisboa, ninguém te leva a mal Amar é natural quando lemos de verdade Em Lisboa, há sonhos de conquista Da marcha mais bailista e o fasco na saudade Em Lisboa, a liça postureira Desfila aventureira com o arquinho na mão Foi comprar um manjerico Pra mostrar no bailarico Um gaiato em fora de balão Vai levando o namorado Por ali de pendurado Canta a marcha dá-lhe uma lição Foi no passado que o filme se fez história Hoje é lembrado na marcha em sua glória Nossa Lisboa, não esquece a emoção Rolando pela tela do seu nome uma canção Lembra o vasquinho, fadista e doutor E os seus trejeitos armado em sedutor Noites em claro lá estudou, muito aprendeu E no exame até falou do mastoideu Em Lisboa, ninguém te leva a mal Amar é natural Quando amas de verdade Em Lisboa, há sonhos de conquista Da marcha mais bailista e o fasco na saudade Em Lisboa, a liça postureira Desfila aventureira com o arquinho na mão Foi comprar um manjerico Foi comprar um manjerico Para mostrar no bailarico Um gaiato em fora de balão Vai levando o namorado Por ali de pendurado Canta a marcha dá-lhe uma lição Em Lisboa Em Lisboa, ninguém te leva a mal Amar é natural Quando amas de verdade Em Lisboa, há sonhos de conquista Da marcha mais bailista e o fasco na saudade Em Lisboa, a liça postureira Desfila aventureira Com o arquinho na mão Foi comprar um manjerico Para mostrar no bailarico Um gaiato em fora de balão Vai levando o namorado Por ali de pendurado Canta a marcha dá-lhe uma lição Ao césar te do alto da montanha Vesgúbras teu amado do setejo Lanças-te o coração, moleque, soco Nas asas de uma bomba vai um beijo Teu nome era o dia que se reias E ouvem o teu canto de esperança Escreve o teu amor numa canção E mais flor no refrão E assim na Espanha de França Somos nós, Espanha de França Poetas apaixonados No Lisboa enamorados somos pura felicidade Somos nós, Espanha de França Marchamos com tanta força É Lisboa que nos ouça pelas ruas da cidade Somos nós, Espanha de França Este povo alcançou Nas festas e na sabinha e na história de Alemã Somos nós, Espanha de França Que hoje tentamos Lisboa Até que a bebida doa e o Deus vai dançar o ar Princesa que do alto da montanha Veste a povo dançar pela vida fora Que sorri quando o sol nos ouça brilhar E que a luz da lua também chora O bairro surmesco somos nós Brindamos o seu amor com paixão Durante o seu amor com paixão Durante o seu amor com paixão Somos nós, Espanha de França Somos nós, Espanha de França E hoje tentamos Lisboa Até que a grande doa e o Deus vai dançar o ar Somos nós, Espanha de França 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 Que hoje tentamos Lisboa Até que a grande doa e o Deus vai dançar o ar Somos nós, Espanha de França Poetas apaixonados Lisboa e namorados Somos pura felicidade Somos nós, Espanha de França Mexamos com tanta força É Lisboa até que nos ouça Pelas ruas da cidade Somos nós, Espanha de França Este povo alfacinha Das festas e da sabinha E da história de Aleman Somos nós, Espanha de França E hoje tentamos Lisboa Até que a grande doa e o Deus vai dançar o ar Falamos nós, Espanha de França Falamos nós, Espanha de França Lisboa está na Brasília Por entre ruas deitinhas Com estes belos cantinhos Este é Lisboa, Lisboa Já não se vê em feridas E hoje a Viva da Costa É uma cidade do mundo Do que tuque, 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 estrega fundo O padre e nada, encosta e costa Lisboa está na moda E hoje o grande avó Já passou as fronteiras do passado Já vira até para o mundo Para o segundo E o seu nome está por todo lado Com estes multidões Fado e outras canções Todos partilham Nas redes sociais Lisboa dos primões Despeis das tradições E hoje a paz Nas centros Nas jornais Gosto disto, gosto disto Meu amor Faz o maipú Faz o maipú Vais gostar, vais gostar Entrando a dançar E segue a marcha Da planha de França Lisboa está na moda E hoje o grande avó Venha abaixo Tem que saber mais Hoje o que sempre voa É uma cidade tão boa Que elega, soltânio e frisco Turistas, multidões Fado e outras canções Atribuam, descoam Com motivações Escrevendo mudações Poemas e emoções Na cidade das sete polígãos Ah, é o nosso Santo António Que nos enviou uma mensagem Que nos quer desejar Muita força e coragem E é, é o nosso Santo António Arcovazes E é, é o nosso Santo António E é, é o nosso Santo António E é, é o nosso Santo António Gosto disto, gosto disto Meu amor Faz o maipú Faz o maipú Vais gostar, vais gostar Entrando a dançar E segue a marcha Da planha de França Seja de noite ou de dia Uma calçada alfocina Já se trouxe um em pirumus E alguém faça os índios Com os alisboa de manilha Os mais famosos artistas Que se encantam com o cheiro Há bota que vem em dia Para o alfabeto rica Que é o alfabeto em nosso lado Lisboa está na moda E hoje anda ao lado Já passou as fronteiras do passado Já virá até a pronto O mar é o segundo E o seu mundo está por todo lado Turistas, multidões, fagos e outras canções Todos partilham as redes sociais Lisboa nos pegões As verdes tradições E hoje faz cachetos de jornais Gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o meu deus Faz o meu deus Vais gostar, vais gostar Entre a dança E se enganar, se enganar, se enganar, venha de pensar Lisboa está na moda e hoje anda a morte Venha a marcha, se enganar, se enganar, se enganar Hoje o céu, a pregoa é uma cidade tão boa Entre a dança, se enganar, se enganar, se enganar Turistas, multidões, fagos e outras canções A pregoa, o risco, a comunidade Estreve entre fundações Estreve entre fundações Doindos e emoções A cidade das sete colinas Gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o meu deus Faz o meu deus Vais gostar, vais gostar Entre a dança E se enganar, se enganar, se enganar, venha de pensar Gosto disto, gosto disto, meu amor Faz o meu deus Faz o meu deus Vais gostar, vais gostar Entre a dança E se enganar, se enganar, se enganar, venha de pensar Faz o meu deus Pernar, se enganar, se enganar, se enganar Por favor, amor P, 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 P! P, 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 P Em Lisboa, em Lisboa, em Lisboa, em Lisboa, em Lisboa. Obrigado a todos, público e marchantes, por termos participado nestas Marchas Populares 2018, uma organização da Câmara Municipal de Faro, também co-organizado pela Sociedade Recreativa Bordeirense, dois agentes a organizarem a Marchas e a Cultura Popular Portuguesa. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado também pela ajuda técnica na pessoa do Laurindo e do Hugo, técnicos e também toda a equipa técnica da Câmara Municipal de Faro, muito obrigado a todos eles, sem eles também não era possível acontecer isto tudo. Mais uma vez, obrigado aos marchantes, boa viagem de regresso para os que vêm de Lisboa. Muito obrigado, até para o ano, se Deus quiser.